Lunagem na névoa, paisagem de um blues Seu rosto todo azul, auréola de luz ígnea no céu Dilúvio nítrio-val, plumagem de trigais Estreais azuis Com fio de prata nu, com fio de prata nubreu Viagem foluel Na sombra dos pastéis Fulgor frio de gás Marolas, febres, diris, vilás Insígnias selvagens Nos lábios dos faróis Estranhos sinais Parábolas de imagem no ar Lunagem 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 Parábolas de imagem Parábolas de imagem Se inscreva no canal